Bom dia, estamos aí para o papai Ele veio tirar a cereja, olha aí, essa frutinha aí vermelha Mostra aí para o pessoal aí Olha o pessoal aí Ela é vermelhinha pessoal, tá vendo aí? Aquele morango O nome dela aqui é a cereja, tá vendo aí? Ele gosta muito do suco Tá vendo aí? O pé está carregado, está rucheadinho o pé aí, olha aí Que coisa linda aí, ok? Tá vendo aí? O nome dela é cereja pessoal, está bem amarelinha, bem vermelhinha que digo aí Quando ela fica madura, mostra aí para a sua mão aí Olha aí pessoal, olha como ela fica bem vermelhinha que nem um morango, ok? Aqui é o pé de cacau Também já botou muito cacau esse ano aqui pessoal Muito cacau, ok? E quero mostrar a minha amiga Leila Lá no Mato Grosso do Sul É, no Mato Grosso do Sul não, é Mato Grosso, Mato Grosso do Norte Ok? O meu pé de pupuaçu Aí Leila, vou mostrar para você agora o meu pé de pupuaçu Que ele não está dando Aí minha amiga Leila, está aí ó, o meu pé de pupuaçu Que eu disse a você que ia lá mostrar no vídeo Ok? Ele já está velho já, ó Está vendo? Bota a flor, ele bota a flor Mas não bota, olha a florzinha dele aí Está vendo? Bota a flor Outro caixinho com flor aí também Só faz botar a flor E não bota minha amiga, ok? Aí você pediu para ela mostrar o pé de pupuaçu Está aí o pé de pupuaçu Ok? Tudo aqui eu tenho um pouquinho, ok? É cacau, pupuaçu Tem café ali embaixo Aqui o pézinho de cereja, papai está tendo cereja aqui para levar para fazer suco Ok? Vamos que vamos Aqui é meu pé de café, também está carregado, está uma boniteza Tem mais uns quatro ali ainda Aí ó Está carregado meu pé de café Ainda aí ó De tudo aqui eu tenho minha amiga Leila, tudo aqui eu tenho um pouquinho Aqui é o café lá Café aí, ó papai Vou mostrando aqui a ela Aí depois você me dê aí minha amiga Por que meu pé de pupuaçu não está botando Estou indo agora pessoal Para pegar outra fruta que tem ali Também é pouco visto também ela aí, ok? É, ela está da Pitomba Ok? Pitomba É uma frutazinha também típica aqui do Nordeste Ok? Vamos lá conhecer ela Até agora só quem mostrou aí foi minha amiga Brilho do Sertão Ela mostrou ela aí esses dias atrás Ok? Mandar um abraço também para minha amiga aí Brilho do Sertão Ok? E vamos que vamos Aqui é meu pé de graviola pessoal Está carregado de graviola aí ó Carregado de graviola Está vendo aí ó Meu pézinho de graviola está carregado Está uma coisa linda de graviola aí Cheio de graviola novo Ok? A graviola pessoal é interessante que ela bota no pau Ok? Aí ó A fruta dela bota no pau Está vendo aí ó Aí ó Tem mais aí ó Está vendo? É interessante mais É que nem a jaca Parece que é da família da jaca graviola Ok? Aí o pézinho está carregado Aí ó Aí pessoal Essas plantas é de mamãe Ela plantou esses pés de liro aí Isso é um liro Está vendo aí ó Isso é um cheiro muito grande Está vendo? Não sei se ele conhece por aí Está vendo? Cheira muito Cheira Papai disse que cheira demais Está vendo aí ó Isso é de Dona Teta Essas aí são as plantas dela Aí ó Está tudo cheio de frua Hoje eu estou aqui com meu papai Hoje é domingão Estamos aqui hoje só Radiando e olhando aqui as coisas por aqui Tirando fruta por aqui de novo Ok? E vamos que vamos Está aí a planta de Dona Teta Está aí Bora Isso aí papai é? É igual a de uma corinha Aí pessoal É um monte de cora Só que a fruta dele amarga pessoal Está vendo como ele bota? Rapaz a gente derruba aqui A gente derruba aqui não presta Mas papai não deixou derrubar não Disse que era para ficar aí enfeite Ok está ele aí É uma mão de corda A fruta dele amarga Vamos lá no pé de pitomba agora Posso ser conhecido o pé de pitomba Pessoal o pé de pitomba está aí Está carregado Lá vem papai por ali já É dom O filho dele esqueceu do facão Lá vem ele Vai tirar umas pitombas aí Também quero mandar uma luta Para o meu amigo Sérgio Lá no Mato Grosso do Sul Em Ponta Porã Aí Sérgio Aquele abraço você mostrou um dia desse Para mim aí E conseguiu fazer um pé de pitomba Lá na sua chácara Olha aí Sérgio Como está essa daqui da gente Está bom ainda não pai 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 Experimenta aí Experimenta aí Vê se está boa O pé está carregado pessoal O pé está carregado Está vermelhinha Ele está comendo aí É uma fruta aí Está boa não pai Ela não gosta muito Abra aí para o povo ver Abre aí para o povo ver A carne dela Abra uma aí Cadê Aí pessoal Uma frutinha Eu não gosto bem não Não tem o que comer É danadinha Cadê Cadê Vou puxar aqui os uns Aí pessoal Uma carninha branca Agora uma carne fina Ok A turma faz suco dele aí Faz suco Faz gelé Mas eu não me agrada muito não Ok Está aí Papai vai tirar agora Por causa Diz que não está prestando para tirar A gente vai no outro pé Para a gente ver lá no outro pé Como é que está Vamos lá no outro pé Aí pessoal Aqui é outro pé de pitomba Também está carregado Super carregado Está carregadão bonito Tudo aí Carregado de pitomba Está vendo aí Está uma coisa linda Está vendo Até agora Só quem mostrou Essa fruta aí Só foi Minha amiga Briga do meu sertão Está aí Esqueci o nome dela agora Mas está aí Aquele abraço para ela E vamos que vamos aí pessoal Aí pessoal O vídeo de hoje foi esse aí Ok A gente mostrando aí As frutas Aqui do sítio Que está botando agora Na época Ok E Quem gostou aí Dê aquele velho like Para nos fortalecer Se inscreva no canal Para nos ajudar Ok pessoal E vamos que vamos Botar esse canal para frente aí Fica todos com Deus E até o próximo vídeo